Ainda tem alguns ajustes para fazer, esse cabrador aqui fica atrás do fita de ar, só que tem que tirar ele fora para fazer isso, então tem que fazer isso no meio aqui com o tempo. Vocês podem ver que ela está peidando ainda. E aqui está a roda, amanhã também vou pintá-la de vermelho. É isso aí, vou mostrar como está ficando aqui o enrolado ali. Valeu!